porra, tô puto, hein, tô puto, hein, bagaço aí, contar a história pra vocês, tá, contar a história, uma história, sabe, mano, sabe o que aconteceu quando eu fiquei puto, irmão, eu vou falar um negócio aí, vou falar a realidade, que eu estou muito bravo, tá, que é em relação a esse marguito, Crash Royale, você tá desgrama, velho, rapaz, olha só isso aqui, galera, a galera fica falando, ah, Nick, você tá reclamando muito, você tá reclamando muito, pariu, rapaz, bobeira, cara, tô falando a realidade do mundo, olha isso, eu tô com 32 mil só de ouro, cara, e eu não consigo atualizar as minhas cartas, mano, que merda, velho, que merda, eu acho que dá só pra atualizar, no máximo 3 cartas aí por mês, 4 cartas de nível máximo, tá, tirando isso, você vai ter que gastar muita gema, muito, sei lá o que, vai tirar, mano, vai ter que fazer, cagar tudo, entendeu, porque não dá, velho, que merda, e olha só, gente, eu não tenho cartas de nível máximo, Eu tô, tipo, com uma dificuldade absurda, galera, olha só, mano, eu tenho 1 carta, eu tenho 2 cartas, 3 cartas, 4, 5, mano, 5 cartas, velho, nível máximo, eu não monto nenhum deck, Tudo bem que a atualizão chegou há pouco tempo, e eu não estou jogando tanto Clash Royale, na verdade, eu não tô nem jogando, né, a gente vai voltar no projetinho live no canal, e daquele jeito que cês sabem, né, mano, que eu vou contar um negócio, velho, eu vou contar um negócio, eu tô muito bravo com esse jogo, Então tá, mano, eu vou fazer o seguinte, em protesto a isso, eu vou pegar minhas cartas mais fracas, e vou tá montando um deck aqui, tá, mano, isso aqui vai dar muito ruim, velho, isso vai dar muito ruim, mano, Mas antes, deixa o like, ô, desgraça, cê entendeu, velho? Beleza, rapaziada, então vamos pra essa loucura doida da cabeça, mano, eu tenho certeza que não vai dar certo, cara, eu tenho certeza que não vai dar certo, Então a gente vai pegar nossas cartas mais fracas, vindo de baixo pra cima, tá, então lembrando que, mano, eu não quero nem saber o que pode acontecer, tá, Galera, montamos o nosso deck super forte, mega crazy, olha isso, cara, olha esse deck muito louco, beleza? Beleza, então vamos que vamos, mano, eu já sei que não vai dar certo, eu já sei que não vai dar certo, e eu quero tentar com a burrice, né, eu quero tentar com a burrice, Então vamos que vamos, a gente vai jogar com esse deck aqui louco da cabeça, que é agora, beleza? Então vamos lá, vamos que vamos, deixa eu só abrir esses dois baúzinhos aqui, Água elétrica, é, ao menos, ao menos, vamos que vamos, rapaziadinha, então naquele fim que a gente vai jogar com esse deck, Eu espero que dê bom, tá, MR Lucas aí na parada, né, do Nova Clash, tamo junto, MR, vamo que vamo, mano, Só sei de uma coisa, a minha arqueira, a rainha arqueira tá um lixo, então se tu perder pra esse deck, meu parceiro, Eu vou te zoar até o fim das terras. Que isso, que isso, que isso, que isso, caveirinha? Bate nessa torre, caveirinha! Meu Deus do céu, velho, olha isso! Nível 14 versus nível 9, vai dar bom? Com certeza não, né, mano? Nível 14 versus nível 9, tropa! É, galera, já deu ruim, então vamos ver se a gente consegue, sei lá, mano, tentar mudar alguma coisa nesse nosso deck, né? Mostrar pra vocês aqui que não é impossível. Vamos botar aqui, ó, esse gigante esqueleto. Eu acredito que o gigante esqueleto seja uma boa opção aqui que vai explodir, vai acabar com tudo ali, fi. Ah, não! Eu não tô botando fé no que que eu vi, né, velho? Meu Deus! É, ele tá botando ali, ahá, vamos ver se ele vai sustentar isso aí por muito tempo. Meu Deus do céu! Vamos lá, gente, vamos lá, gente! Ainda dá tempo, dá tempo de ganhar, cara! Mas esse cara aqui, nível 9, não faz nada, velho! Meu Deus, eu tive que tirar, tirar até um print aqui se você querer, né? Ó o Três Coroas. Beleza, né? Olha aí o danadinho. Quando ele ver essa carta que ele vai rir, mano, nível 9, o quê? Meu Deus, velho! Meu Deus! Para de botar emoji, ô filho da mãe! Nível 10, não vai fazer nada. Nossa, atinge também o topo. O topo da cadeia alimentar. Mano. Emoji novo, cara! Emoji novo, cara! Puta merda, velho! O cara tá com emoji novo, não é possível. É emoji novo, mano. É emoji novo do pé rapado. Mano, vai tomar no olho. Mano, eu vou bloquear a emoji. Vai tomar no topo. Meu Deus do céu, velho. Nível 10 vai fazer o quê? Na explosão? Nada. Minha nossa senhora, Jesus Pai Maria! Meu Deus, eu perdi, velho. Vamos lá, tropa. Outro 3 coroas, mano. Outro 3 coroas, velho. Não, 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 não. Não, cara! Beleza. Beleza, então. Vamos lá. Vamos de gober gigante lá atrás. E agora eu vou colocar, fazer o combo diferente, mano. Eu só tava fazendo o combo errado. Vamos tentar fazer o combo de defesa. Nossa, mano. Um fireball, cara. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Opa, opa, nível 9. Não vai arrancar nem a metade da vida. Nossa, matou, cara. Belezinha, né? Belezinha. Então, aí, ó. Olha só, mano. Jogando pra defesa, a gente conseguiu dar dano, hein? Será que ele vai combar alguma coisa? Combô, né? Vamos lá. Eu acho que esse gigante esqueleto aqui vai dar bom, hein? Vai defender bem. Tá, o problema agora é a falta de elixir que a gente tá tendo, cara. Que, na minha opinião, vai ser a pior parte. Bom, como ele duplicou esse carinha aí, ele gastou um a mais de elixir. Então, eu acredito que esteja... Que isso? Mentira. Mentira. Mano, não, não, mano. Mano, nível 15? Mata nível 15 também. Não adianta. Vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa agora, gente. Porque, pelo amor de Deus... A gente tá conseguindo fazer nada de bom, cara. Opa, eu acho que ele fez um gasto calórico ali grande, hein? Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Anikovski. Ah, não. Mano, na moral, depois dessa, vocês acham que devo continuar, mano? Claro que não, velho. É só quebrando alguma coisa. Tchau, 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 tchau Obrigado.